A reportagem da TV Diário do Sertão se encontra ao lado de Babalau Anderson, aqui na cidade de Cajazeiras, que irá fazer algumas previsões e analisar algumas pessoas políticas, também em âmbito nacional. Anderson, nós gostaríamos de começar retratando a um âmbito nacional. Como será o ano 2015 para a presidente Dilma Rousseff? O ano para a presidenta Dilma será um ano de obstáculo, mas também de vitória e plenitude. Então, eu não vejo muita coisa negativa nos caminhos dela, só algumas cobranças, como é de praxe, que as pessoas já esperam isso daí, mas o que acontece é a questão de obstáculos, mas plenitude e vitória para ela. Você analisou também o inverno, como será a quadra invernosa para 2015? O inverno, eu vejo um inverno razoável, e que as pessoas têm que usar da inteligência para que nada se perca, entendeu? Porque com a crise que vivemos no país hoje, se a gente não souber lidar com o que a Terra nos dá, então a gente não chega a lugar algum. Então, o que o jogo fala, o que o oráculo mostra, é a questão da inteligência de saber aproveitar tudo que a Terra pode dar para a Lusco. Acompanhamos algumas chuvas ultimamente. O agricultor, ele pode plantar, você vê alguma coisa que assegura um bom inverno? Sim. O agricultor, ele pode pegar a sua semente, pode pegar a sua inchada, colocar a sua semente ao chão, e plantar, que nós vamos ter um inverno favorável, um inverno bom. Anderson, como será o ano de 2015 para a prefeita Denise? Olha, a questão da gestão da senhora Denise vai ser um ano de caminhos abertos, mas ela também vai ter que enfrentar alguns problemas, algumas percas, e a questão, quando eu falo percas, falo questão de percas em termos de política, não em termos de morte de pessoas da família dela, quero deixar isso bem claro. E a questão dela tem que ter cuidado na questão de amigos políticos, olhar em quem ela confia, olhar em quem está perto dela, porque ela vai sofrer uma grande traição de pessoas muito próximo dela, certo? É isso aí que eu tenho para falar para ela. Essas pessoas, são pessoas políticas, não é isso, Anderson? Pessoas políticas, sim, como eu falei da questão política, né? Percas na questão política e percas na questão, e traições na questão política também. É isso daí, no campo é político, simplesmente político. Mas também que elas saem no final do ano, é vitoriosa diante de tantas coisas, né? E é aquela coisa assim, a coroa dela está firme, ela pode andar sem medo dela cair. Ela fará um bom governo, Anderson? Fará, mas aquela coisa também terá muitas cobranças, não é? Por ser, o jogo mostra que é uma mulher de um orixá oboró, de um orixá masculino. Então, é uma personalidade, uma personalidade forte, não é aquela coisa de plantar flores, de pintar casas, sim, de agir, tomar outras atitudes. Então, quando ela toma essas atitudes, que é nova para algumas pessoas, então as pessoas não entendem e muitas não vão gostar. Mas que o jogo fala que ela pode segurar a coroa dela na cabeça e andar com tranquilidade. Então vai ser um ano de decisões também, né? Um ano de decisões. Anderson, como será o ano de 2015 para a gestão do prefeito André Gadelha na cidade de Sousa? André Gadelha, o senhor André Gadelha falou o seguinte, que ele tem que ter cuidado na questão de saúde, falta também da questão de felicidade. Eu vejo um ano de felicidade para ele. e também ele tem que prestar atenção para não ser ingênuo ou não agir com infantilidade, para que nada saia errado na sua gestão. Então, é aquela coisa assim, procurar ver quem está ao seu redor, procurar o que faz, pensar bem para as coisas dar certo. Então, a única coisa é isso daí, ele ter cautela e cuidado, o senhor André Gadelha. Anderson, com relação ao estado da Paraíba, como será a gestão de Ricardo Coutinho, segundo o governo seu, Ricardo Coutinho 2, a partir de dia 1º? Ricardo Coutinho, o jogo mostra aí Ogum nos caminhos dele. Então, Ogum significa caminho, estrada significa guerra, significa movimento. E aquela coisa, até mesmo para abrir uma estrada, se precisa de ter coragem. Então, eu vejo grandes desafios aí nos caminhos do senhor Ricardo Coutinho. e ele vai ter que ter fortaleza, vai ter que ser fortalecido, mas eu vejo vitórias para ele, entender assim, as atitudes que ele vai tomar. Então, ele tem que ter só um pouco de cautela e paciência, que as coisas vão dar certo. E não vejo o reino dele caindo, vejo a coisa tendo continuidade. Então, ele fará um bom governo? Não sei se um bom governo, mas o que o jogo mostra é a questão de algumas confusões, de alguns desafios, como falei, a questão de Ogum. Porque aí quem deve dizer é que as pessoas são o público, as pessoas aí, os que votam. Enfim, então, tem muito desafio no caminho dele, tem muita barreira a ser vencida, mas eu vejo ele intacto, vejo ele saindo bem dessa guerra. Então, para que o jogo mostre, então, vai ser um bom governo. Anderson, com relação a José Aldemir, ele irá voltar ao ninho da prefeita Denise? O jogo mostra que sim. Então, a questão do senhor Aldemir, José Aldemir esfriar um pouco a cabeça, pensar, parar e refletir para fazer alianças, para fazer uma aliança, fazer um ciclo e deixar esse ciclo bem feito, bem vedado, para poder colocar as coisas para frente. Então, o José Aldemir tem que repensar mais e o jogo mostra que essa aproximação, novamente, do José Aldemir com a prefeita. É isso daí. Então, ele tem que repensar, reavaliar a sua forma de pensar e tem que ir em frente, aí fazer uma aliança. Mas aí cabe, simplesmente, ao senhor José Aldemir. Anderson, recentemente, a vereadora e secretária municipal, Léa Silva, foi nomeada chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Como será esse trabalho de Léa agora em âmbito estadual? Olha, a senhora Léa Silva, o jogo mostra a plenitude também nos caminhos dela. Entendeu? Então, ela tem tudo para fazer um bom trabalho. Agora, a questão aí é como fazer, como plantar e como saber colher depois. E vejo um pequeno problema de justiça a senhora Léa Silva passar. Então, ela tem que ter cuidado aí nas coisas que vão acontecer, para que se saia bem. Mas, o governo vejo bem também. Então, o Léa Silva irá passar por alguns problemas judiciais, Anderson? É o que mostra o oráculo, né? É o que mostra o oráculo aí. Eu estou apenas repassando o que o oráculo me falou. Então, a senhora Léa Silva passar por um problema de justiça, mas nada de muito perturbador. Uma coisa que é de fácil solução. Anderson, com relação a Marcos Barros, ele irá enfrentar alguma dificuldade em 2015. Como será 2015 para o vereador Marcos Barros? Para o senhor Marcos Barros, fala Xangô, deixado a justiça do Estado dos Caminhos. Então, o senhor Marcos Barros vai passar por muitas confusões, por muitas brigas. E também, pelo que o jogo mostra, a questão de um problema de saúde. Não deu para ver o quê. E também a questão de controlar os impulsos, controlar o coração e controlar o que vai fazer para que as coisas dê certo. Porque tem muitas confusões e muitas brigas nos caminhos do senhor Marcos Barros. Anderson, com relação ao vereador Jucinério Félix, como será o ano 2015 para Jucinério? O senhor Jucinério Félix tem que ter uma cabecinha mais fria, que o jogo fala, que o jogo diz. Tem que fazer alianças. Eu vejo uma pessoa do sexo feminino, tem que fazer aliança com uma pessoa do sexo feminino. Digo, politicamente. E ele tem que repensar e reavaliar a sua forma de ser e de agir, porque, senão, ele poderá perder tudo, tudo quando eu falo em questão de política. Então, o senhor Jucinério Félix, ele tem que fazer uma aliança, ele se restabelecer, cria força, para que possa fazer um bom trabalho dentro da cidade de Cajazeiras. Você disse que Jucinério deverá fazer uma aliança com uma pessoa do sexo feminino. Será a prefeita Denise, Anderson? Bem, a prefeita Denise eu não posso afirmar, mas eu vejo uma dama poderosa. Então, eu posso ser atrevido em dizer que sim, que seria ela que ele deveria fazer. Não vejo outra pessoa. É uma dama poderosa. Então, a mulher poderosa, de fibra. Então, creio que seja a prefeita Denise. Anderson, com relação ao deputado Jeová Campos, que assume novamente a cadeira na Assembleia Legislativa, como será esse mandato de Jeová em 2015? O senhor Jeová, eu vejo uma boa gestão para ele, mas vejo a questão dele ter que parar um pouco, da questão de mais, não deixar a política de lado, mas rever também a questão de saúde. E também aparece aí no jogo dele, aparece a questão também de um problema de justiça. Então, é um problema de justiça. Então, são as duas coisas que acontecem aí mais graves, a questão de saúde, que deve ver mais a questão de saúde, não cuidar só em lado de política. E a questão de justiça, o problema de justiça ser resolvido, o problema de papéis. Anderson, qual a mensagem de ano novo que você deixa para todos os telenautos que irão acompanhar a sua entrevista agora, a partir de 2015? Independente de religião, clássico ou social, que Deus, o Lodomar, Jeová, Jesus, seja qual for o nome que tu der a teu Deus, que esse ano de 2015, que seja de repleto de muita paz, de saúde, de felicidade, que as pessoas, em vez de estar se matando por causa de religião, por causa de corpo, por causa de time de futebol, que cada um vai viver sua vida, o que é importante aqui na Terra é paz, porque aqui na Terra a gente não levamos nada. Então, o ser humano pode muito bem conviver com o outro sem ter nenhum tipo de guerra. Então, desejo a todos os meus irmãos, porque nós somos irmãos diante do Lodomar, diante de Deus, a todos os meus irmãos de religião, de cor, de classe, muita paz, muita prosperidade, que tudo de boa nesse ano possa se realizar na vida de cada um de vocês. Obrigado.